Existem alguns pokémons que são tão difíceis de se conseguir que acredito que a maioria dos jogadores jamais conseguiram pegar um de forma legítima. Eu sou o Breno e no vídeo de hoje vou lhes mostrar os pokémons mais difíceis e raros de se conseguir de todos os tempos. Esse vídeo não vai estar por ordem de dificuldade, então possa ser que o primeiro pokémon seja o mais difícil e o último seja o mais fácil ou vice-versa. Mantilex em pokémon Diamond, Pearl e Platinum. Esse aqui talvez seja um dos não lendários ou míticos mais difíceis de conseguir em todos os jogos. Isso porque para encontrar o Mantilex em pokémon Diamond, Pearl ou Platinum, você precisa colocar mel em uma daquelas árvores especiais espalhada pelo mapa. E a chance dele aparecer é de apenas 1%. Porém, o que torna tudo difícil é que você coloca o mel na árvore e tem que esperar 6 horas para verificar qual pokémon está lá. E o Mantilex só irá aparecer em 4 das 21 árvores de mel espalhadas pelo jogo. Ele vai aparecer de forma aleatória com base no seu Trainer ID. Ou seja, a árvore que ele aparece para você talvez seja diferente para mim. Como vocês podem perceber, você terá 21 árvores para colocar mel. O Mantilex só aparecerá apenas em 4 árvores dessas 21. Você precisará esperar 6 horas para verificar cada árvore. E ainda assim terá a chance de apenas 1% de encontrar ele em uma dessas árvores. Realmente é um baita trabalho conseguir um Mantilex nesses jogos. E talvez muitos jogadores sequer tenham conseguido capturar um Mantilex em pokémon Diamond, Pearl ou Platinum. Feebas em pokémon Rubir Safira e Emerald. Esse aqui sem dúvidas já lhe deu muita dor de cabeça se você jogou pokémon Rubir Safira ou Emerald. O Feebas é um dos pokémons mais difíceis de capturar nos jogos da terceira geração. Isso porque ele só aparece na rota 119 e 118. Porém, ele só vai aparecer em apenas 6 quadrados de todo o rio. Isso mesmo, ele só vai aparecer em apenas 6 quadradinhos de todo o rio. E os quadradinhos são escolhidos de forma aleatória. Logo, o local que aparece para você pode ser diferente do local que vai aparecer para o seu amigo. Então, muita gente já gastou aí muitas horas pescando para tentar capturar um Feebas e nunca conseguiu. Spiritomb em pokémon Diamond, Pearl e Platinum. Conseguir um Spiritomb nesses jogos é extremamente difícil. Pois para você conseguir encontrar ele é um processo bem chatinho. Para isso, você precisa primeiro ter uma Odd Keystone. Conseguir esse item é bem simples. Você consegue duas em sua gameplay normal da história. E podem encontrar elas também no Underground. Mas encontrar ela no Underground já é um pouco mais raro. Depois, é só levar a Odd Keystone para a Spirit Tower Wheel na rota 209 e colocá-la dentro do poço. Isso vai ativar o evento do Spiritomb. Agora sim, vem a parte chata que torna sua captura bem difícil. Depois de ativar o evento colocando a Odd Keystone no poço, você precisa ir até o Underground e falar com 32 pessoas no total. E detalhe, os NPCs do próprio jogo não contam. Ou seja, você precisa tecnicamente se conectar com 32 pessoas reais que estejam próximas de você no Underground e conversar com elas. Depois de conversar com as 32 pessoas, volte para a Spirit Tower Wheel na rota 209 e você terá finalmente sua batalha com o Spiritomb. Um detalhe que pode facilitar um pouco a captura é que você pode sair e entrar 32 vezes no Underground e falar com a mesma pessoa. Cada vez que fizer isso, o jogo vai contar como sendo uma pessoa diferente. Convenhamos que isso torna sua captura um pouco mais fácil. Porém, ainda assim, é um processo bem chato e maçante de fazer. E acredito que poucas pessoas realmente conseguiu capturar um Spiritomb nos jogos da quarta geração. Agora é a hora que separamos os adultos das crianças. E vamos falar do Dirache em Pokémon Rubi e Safira. Dirache é o primeiro Pokémon mítico que vai entrar na nossa lista. O Dirache, na época da terceira geração, só era possível ser obtido através do disco bônus que foi distribuído apenas para quem comprasse o Pokémon Colosseum versão norte-americana na pré-venda. Com o disco bônus em mãos, era só colocar ele no GameCube e depois conectar o seu Pokémon Rubi ou Safira no GameCube para conseguir transferir o Dirache para o seu jogo. Apesar de parecer bem simples, vai por mim, muita gente até hoje nunca conseguiu pôr as mãos em um Dirache. Na época também existia outra forma de obter o Dirache, que era através do Pokémon Channel. Mas esse jogo foi lançado apenas na Europa e na Nova Zelândia. Como eu disse, poucas pessoas conseguiram pôr a mão em um Dirache. Até porque você teria que ter comprado o Pokémon Colosseum na pré-venda. E poucas pessoas tiveram condições ou sabiam que tinham que fazer isso para conseguir esse Pokémon. Principalmente quem mora aqui no Brasil. Conseguir esse Pokémon de forma oficial, sem dúvidas, deu muita dor de cabeça para muitos treinadores na época. E por isso que ele entra aqui na nossa lista com um dos Pokémons mais difíceis de se conseguir. Porém, ele ainda não é o mais difícil. Eu acredito que o mais difícil é o Pokémon que vem agora, o Celebi. O Celebi em Pokémon Emeraldi. Esse talvez tenha sido um dos Pokémons mais difíceis de se obter por bastante tempo. Pois para conseguir o Celebi na terceira geração, mais precisamente, no Pokémon Emeraldi, Rubi ou Safira versão norte-americana, que é a versão que a gente normalmente joga aqui no Brasil, você teria que ter o disco bônus do Celebi, que foi distribuído somente no Japão. E para conseguir esse disco, você teria que ter comprado o Pokémon Colosseum japonês na pré-venda. E por fim, teria que ter o Pokémon Rubi ou Safira japonês também. Mas por que eu precisaria também da versão Pokémon Rubi ou Safira japonês? Bom, como esse disco do Celebi foi distribuído apenas no Japão, logo ele iria funcionar apenas com a versão japonesa do Pokémon Colosseum. E como você já deve imaginar também, o Pokémon Colosseum japonês só iria transferir ele para uma versão japonesa do Pokémon Rubi ou Safira. Mas ter os jogos japoneses e o disco do Celebi ainda não era o suficiente, pois você teria que zerar todos os jogos. Isso mesmo. Primeiramente, você teria que zerar o Pokémon Colosseum de Gamecube e depois purificar todos os Pokémon. O que é muito difícil, sério. É como se você tivesse que pratinar o game todinho. E depois de purificar todos os Pokémons, você teria que zerar o Pokémon Rubi ou Safira japonês, derrotando a Elite 4. Aí sim, você conseguiria conectar o disco bônus do Celebi no Pokémon Colosseum e por fim, transferir o Celebi para o Pokémon Rubi ou Safira japonês. E agora sim, você iria conseguir fazer a troca do Celebi do Pokémon Rubi ou Safira japonês para o seu Pokémon Emerald versão norte-americana. Agora imagina todo esse rolê em meados de 2003, 2004, onde a internet estava apenas começando e não se tinha tanta informação de como obter tal Pokémon. Por isso que muita gente, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, nunca conseguiu colocar a mão em um Celebi, pois como eu disse, o disco do Celebi foi distribuído apenas no Japão. Manif na quarta geração de Pokémon. A única forma de conseguir o Manif seria completando uma missão especial no jogo Pokémon Regis. Ao completar essa missão, você ganharia o ovo do Manif. Porém, ele não poderia ser chocado no jogo Pokémon Regis. Então, era só passar para um dos jogos da quarta geração e você o conseguiria. Aparentemente, é bem simples de conseguir. Porém, a dificuldade em obter o Pokémon se dá por você precisar de um jogo específico, que é um spin-off. E não era todo mundo que tinha esse jogo na época para conseguir esse Pokémon. E também tem outro detalhe, que apenas as primeiras versões do Pokémon Regis tinha essa missão especial que daria o ovo do Manif. Depois de conseguir completar a missão, era só passar o ovo para o seu jogo e dar mil passos. Depois disso, o ovo chocava e nasceria o Manif. Agora, com o Manif em mãos, dava para conseguir o Fione de forma bem simples. Era só cruzar o Manif com o dito que você conseguiria um novo ovo. E depois de dar mais mil passos com o novo ovo, nasceria o Fione. E sem dúvida alguma, essa dupla de Pokémon deu muita dor de cabeça para vários jogadores aí de Pokémon Diamond, Pell e Platino. Zoroark em Pokémon Black e White. Outro Pokémon que deu bastante dor de cabeça foi o Zoroark em Pokémon Black e White. Hoje em dia, é bastante fácil conseguir esse Pokémon. Em Pokémon Black e White 2, por exemplo, você até ganha um Zorua. Porém, em Pokémon Black e White 1, Zoroark não estava disponível normalmente no jogo. Apenas através de um evento. Para conseguir capturar Zoroark, você precisava primeiro ter um Etei Raikou ou Suicune Shine em sua equipe. E detalhe, que os cães lendários Shines foram distribuídos em um evento online no Pokémon HeartGold e SoulSilver, pouco antes do lançamento dos jogos de Unova. Isso tornava o Zoroark um Pokémon bem exclusivo na época do Pokémon Black e White 1. Pois para conseguir ativar o evento, você precisava primeiro ter um dos cães lendários Shine que foi distribuído em outro jogo antes do lançamento do Pokémon Black e White. E lembrando também que a distribuição dos cães lendários Shine foi em um curto período de tempo. Então poucas pessoas realmente conseguiram capturar o Zoroark em Pokémon Black e White 1. Vespiquin em Pokémon Diamond e Pearl. Mais um Pokémon da região de Sinnoh que entra nessa lista. E também mais um Pokémon que só pode ser encontrado colocando mel em árvores. Dessa vez é a Vespiquin. Ela não chega a ser mais difícil do que o Mantilex, porém sim, ela é bem complicada de conseguir. Isso porque você não consegue achar Vespiquin diretamente. Para conseguirmos ela, primeiro precisamos capturar uma Cumbi. Isso mesmo, uma Cumbi fêmea. Pois apenas as fêmeas evoluem para a nossa abelha rainha Vespiquin. Agora vem outro detalhe bem interessante. Ao colocarmos mel na árvore, existe uma chance de 22% de aparecer um Cumbi nessa árvore. O problema é que há apenas 12% de chance de ser fêmea. Ou seja, de 10 Cumbi, apenas uma talvez seja fêmea. E lembrando que temos que esperar 6 horas para poder voltar em cada árvore e verificar qual Pokémon que está na árvore. Não é tão difícil, mas é bem trabalhoso. E esse foi o vídeo de hoje com os Pokémons mais raros e mais difíceis de se capturar nos jogos Pokémon. Então comenta aí, você quer que eu faça uma parte 2 desse vídeo? E qual Pokémon que você acha mais raro de se conseguir? Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like. É isso, valeu. E até o próximo vídeo. E assiste mais alguns vídeos que vai estar aparecendo aí para você também. Tchau, tchau. E aí E aí